Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dicas e Jogos. Sejam muito bem-vindos, sem delongas, sem perca de tempo. Eu estou gravando um vídeo para você aqui, como cadastrar a sua digital no aplicativo Itaú. Não perde tempo não, já dá um joinha no vídeo, já aperta lá o gostei, já compartilha com aquelas pessoas que você gosta, manda lá no WhatsApp, manda lá no Facebook. Para o pessoal poder aprender também como cadastrar a digital no aplicativo do Itaú. Inscreva-se se não for inscrito e compartilhe esse vídeo, tá? O que você vai aprender no nosso vídeo de hoje? Como cadastrar a digital no aplicativo Itaú. O que vai melhorar na sua vida? Isso, a praticidade, a agilidade, a facilidade de não ter que estar colocando a senha todas as vezes que vai usar o aplicativo. Ah, e aperta aqui, aperta ali, toda hora, todo mundo vendo isso, é muito saco. Você vai lá, coloca lá a sua digital e pronto, acabou, o aplicativo se abre, você faz as transações que você quiser. Praticidade, facilidade, agilidade, tranquilidade para você usar o seu aplicativo Itaú, um aplicativo muito prático, tá? Vamos explicar hoje para você como funciona isso. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e apertar ali para compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. Primeiro passo, você vai olhar do lado direito do seu aplicativo, no rodapé, vai estar escrito ajuda, e é isso que você vai apertar, ajuda, certo? Primeiramente, vai aparecer lá em cima, busque por italki, limite e tal, para você pesquisar. Como podemos te ajudar? Você vai escrever impressão digital, que é o que você está procurando, certo, pessoal? Impressão, aí já apareceu aqui para mim, digital, ok, beleza? Impressão digital lá em cima escrito, certo? Então lá, sugeridos, primeira opção, fatura digital, acesso com digital. Então é isso que a gente quer, então bora lá. Acesso com digital. Acesse a sua conta apenas com um toque. Agora, você pode utilizar a sua conta digital para acessar a sua conta pelo app Itaú. Lembre-se que todas as digitais cadastradas no seu celular poderão ser utilizadas para acessar a sua conta. Acesso com digital. Ao habilitar, você concorda com os termos de uso e política e privacidade, blá blá blá. Primeiramente, mais uma dica dentro do nosso canal. Não deixe todas as pessoas cadastrar digital no seu aplicativo, porque quanto mais gente tiver cadastro digital no aplicativo, mais descontrole você vai ter sobre a sua conta, tá? Então você, cadastro digital e mais ninguém pode ter esse acesso, certo? Então vamos lá, vamos ativar aqui. Pá, ativei. Digite a senha que você utiliza para acessar a sua conta internet, né? Pelo app internet ou telefone. Eu vou colocar aqui, ok, beleza, pura. Opa, acessa a sua conta com apenas um toque. Agora você já pode utilizar a sua digital para acessar a sua conta pelo app Itaú. Pronto, tá cadastrado. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar. Vamos voltar. Voltar e sair do aplicativo, certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar no aplicativo. Vamos lá. Eu deixo ele aqui, ó, escondidinho, tá, ó. Certo, deixo escondido aqui, entro aqui e boa. Vamos lá novamente, vamos entrar na nossa conta. Opa, repare que você vai olhar aqui e você já vai ver que vai aparecer aqui, ó. Validar a sua identidade. Use a impressão digital porque você acabou de cadastrá-la. Então você vai lá com o dedinho e ok, ó. Prontinho, pessoal, prontinho. Tá ali, prontinho. Então eu agradeço por você ter acompanhado o nosso vídeo e peço que se inscreve no canal. Eu preciso de, no mínimo, uns 100 likes, 200 likes nesse vídeo aí pra gente começar aí essa semana, esse mês aí de pé direito, tá, pessoal? Então se inscreve, se é que gosta do canal, gosta dos nossos vídeos e ative o sininho e compartilhe e faz o que for possível pra poder estar ajudando o crescimento do nosso canal aí. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.